No dia de hoje, Paulinho acaba caindo em uma maldição, sobrevivendo 100 dias como Godzilla no Minecraft. E com isso, ele vai ter que batalhar contra diversos e diversos monstros super fortes, gigantes e poderosos. Então se você achou demais a ideia desse vídeo, não esquece de apanhar com likezão, de se inscrever no canal e ativar a notificação. Então bora pro vídeo que tá muito legal. Bom galera, hoje inicia meio que a iniciativa em busca das cajus, onde o nosso objetivo é encontrar principalmente o King Kong e derrotar ele, né? E hoje a gente tá aqui ó, preparadamente aqui ó, preparado para encontrar qualquer tipo de cajus. E basicamente eu e meu amigo Luiz, a gente foi selecionados para essa caça, né? Que comece a caça. Deixa eu tentar chamar aqui o Luiz, deixa eu bater aqui na porta. Ô Luiz, ô Luiz, para de dormir aí Luiz, pelo amor de Deus. Acorda rapaz, acorda. Isso, bora, bora. Acordei, acordei. Luiz, a gente está aqui direto para ir para a Ilha da Caveira. Ó, o nosso cargueiro ele já chegou aqui, né? Nosso barco aqui e tudo mais. Ah, então tu chegou. Exatamente, agora a gente vai conhecer a famosa Ilha da Caveira, aonde parece que reside não só meio que o King Kong, mas também outras cajus. Então, pelo amor de Deus, tome o máximo de cuidado possível, vai. Entra aí daquele jeito e vamos aqui ó, posso dar partida aqui? Pode, pode dar partida, tô pronto, vou preparar. Pilotagem saindo exatamente agora aqui ó, missão iniciada com sucesso. Vamos lá Luiz, vamos lá Luiz. Vamos embora, velho. Vamos embora porque a gente precisa entrar nessa Ilha da Caveira, velho. Eu só espero que dê tudo certo. Ô Luiz, você vai quebrar o avião aí, velho. Nossa Luiz, olha como que é. Não, não tô falando nada não. Olha como que é a entrada, olha como que é a entrada. Parece que tinha população aqui Luiz, que é isso? Então, aqui é meio estranho. Quase, quase, quase que eu caí, quase que eu caí ó. Parece que aqui tem algum tipo de lugar, mas não dá pra parar por aqui Luiz. Tá, a gente tem que encontrar um outro lugar. O helicóptero tá ficando fora ali. É lá. É, meu Deus, tá saindo fora. Tá, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Calma, o meu objetivo é fazer a gente descer aqui ó. Vamos descer aqui Luiz. Calma, tô descendo o helicóptero. Vamos lá, vai fugir. Não bate no ensino. Meu Deus. É, 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 sai do helicóptero, pelo amor de Deus. Gente, deixa eu falar aqui com a equipe. Equipe, tivemos aqui uma situação aqui onde o helicóptero acabou caindo aqui no lugar. E a gente vai precisar de nada mais, nada menos do que uma ajuda para voltar. É, pronto, pronto. Luiz, meu Deus do céu, mano. Tá, já consegui falar com eles aqui no rádio. E Luiz, vamos observar, mano. Toma cuidado. Ó, fica aí ó, a todo momento meio que mirado. Vamos falar o seguinte, eu já tô vendo que aqui realmente tinha uma população. Parece que os maias estavam aqui, né? Parece a construção, né? Mais ou menos assim do estilo. Mas ó, aproveita que você já tá aí. Olha pra esse lado que eu vou olhar pra cá, porque a gente acabou passando de avião, né? Meu Deus do céu, mano. Iniciativa começou, cara. Pera, ó, eu vou com a minha arma aqui na mão. Tô mirado, tô mirado. Tem cheio... Olha, tem baú aqui. Tem baú aqui, Luiz. Calma. Vem, tu tem. Tá, deixa eu ver. Ó, tem arco e flecha. Como a gente tá ilhado aqui por causa do avião ali, ó, acho que não é muito bom a gente sair com ele. Eu vou pegar tudo aqui, ó. Arco e flecha, carvão e também meio que couro aqui pra gente. Tá, deixa eu ver. Mano, tá cheio de caveira aqui, velho. Que isso? Será que tinha canibais aqui? Não sei. Calma. Ó, tem como eu subir. Tô indo pra andar de cima. Pera, tá cheio de coisa. Eu vou com o meu Tomahawk aqui na mão. Deixa eu ver aqui, ó. Qualquer coisa, né? Tá, nesse baú não tem nada. Nesse baú aqui também não tem nada. E tem mais um baú aqui. Calma. Também não tem nada. Ó, tem um andar de cima com mais um baú só. Pera, amor de Deus, velho. Meu Deus do céu. Calma, calma, calma. Tá, subi daquele jeito. Deixa eu fazer um mini parkour aqui, ó. Pula pra cá. E beleza, velho, ó. Tá. Que que é isso aqui? Maldição do Godzilla? Que que significa isso aqui? Que que... Ai, que... Maldição de cendios como Godzilla? Não, não, não. Pera aí, pera aí. Que que aconteceu comigo? Tira minha roupa. Meu Deus. Eu virei. Eu virei uma caiju. Meu Deus do céu, cara. E não é qualquer caiju, não. É literalmente o Godzilla. Cara, meu Deus. Eu tenho que falar com o Luiz, velho. Eu tenho que falar com o Luiz. É, é... Ô, Luiz. Ô, Luiz. Ô, Luiz. Ai, tem um monstro aqui. Eu que... Ai. Eu acho que ele não tá me escutando, gente. Ele tá me dando tiro. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tá. Eu vou ter que sobreviver 100 dias nesse lugar aqui. Meu, aqui vivendo como o Godzilla, velho. Como assim, velho. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Dá fuga. Dá fuga. Tá, pelo menos eu já tô aqui no primeiro dia. Agora falta 99 dias como Godzilla, cara. Pelo amor de Deus. Que situação que eu me meti aqui, cara. Meu amigo do céu. Galera, eu já estou aqui exatamente no dia 50 sobrevivendo como o Godzilla, né? Já faz muito tempo mesmo que eu não meio que sei na onde tá o meu amigo, o Luiz, que veio pra mim, comigo aqui pra ilha, né? Por causa dessa maldição. Mas só falta 50 dias, né? E eu aprendi a sobreviver, né? Bom, eu tenho um ditado. Já que eu vim aqui meio que pra fazer, cumprir uma missão, que era conseguir vencer todo tipo de Kaiju, todo monstro diferente que não existe no mundo normal e tem aqui nesse monstro verso, simplesmente eu estou tentando vencer, né? Então, eu estou lutando aqui, por exemplo, contra meio que nada mais, nada menos do que dinossauros, né? Olha esse aqui, ó. Esse aqui foi o último que tentou entrar aqui e eu cacei ele e acabei meio que me alimentando dele aqui, né? Ó, meu Deus do céu. Sem contar também que eu evoluí a minha forma de Godzilla. Essa aqui é a minha forma 1. À medida que vai passando o tempo, eu vou ficando mais forte. Agora eu tenho a minha garra aqui e tudo mais, que ela me ajuda a dar 50 aqui, ó. Na verdade, 12 de dano, que é muito boa, me ajuda bastante. E também eu consegui aqui, ó, o meu primeiro poder, gente. Só que eu ainda deixei pra meio que mostrar com vocês aqui, né? E também eu consegui aqui, ó, adquirir a minha segunda forma, que é a minha forma de Godzilla, meio que gigantamente gigante. Olha pra isso aqui, galera. Realmente eu me transformei aqui, ó, gigantamente gigante. E essa aqui tá sendo a minha caverna onde eu tô vivendo, né? Mas vamos testar esse poder aqui, ó. Eu acho que é o meu primeiro poder atômico, ó. Uou! Aprendi o meu poder atômico do Godzilla, meu amigo do céu, ó. E como eu disse, eu tô tendo que lutar contra diversos, diversos monstros aqui, né? Eu ainda não encontrei o King Kong, mas pelo menos eu tô encontrando esses caras aqui, ó. Que direto e reto começam a brigar comigo. Calma, calma. Uou! Ai, meu Deus! Tô caindo. Pera, 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 pera! Meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Calma! Uou! Eu tô caindo! Ah, não, tá de sacanagem. Ainda começou a chover aqui, véi. Cara, eu vou ter que lutar, sério, contra mais dinossauros aqui? Tá bom, que eu sou aqui o rei dos monstros aqui agora, né? O meu objetivo é me tornar aqui, ó, o rei dos monstros. Deixa eu acabar com esse... Com esse T-Rex aqui. Porque ele não vai aguentar comigo eu utilizando aqui o meu poder atômico aqui, ó. Beleza. Detonei aqui o primeiro T-Rex. Beleza. Tranquilamente. Facilmente, facilmente, né? Cara, eu tô cheio de comida aqui agora de dinossauro. Cara, esse aqui pequenininho nem compensa, véi, que eu tô tão grandão aqui que, meu Deus, nem mata a minha fome direito, ó. Mas aqui tem outro que eu posso tentar enfrentar, ó. Vem, vem, vem. Me enfrente. Me enfrente aqui, T-Rex. Me enfrente, T-Rex. Vem. Vem pro box. Vem pro box que eu estou aqui já no dia 50 sobrevivendo como um poderoso Godzilla. Godzilla, toma, toma. Tô acabando com você, velho. Caraca, esse poder atômico novo aqui, velho, ele é muito OP, galera. Na moral mesmo. Tá, acabei de vencer ele aqui de novo. Meu, que poder OP, ó. E como eu tenho um controle aqui, né? Essa aqui é a minha segunda forma. Eu acabei de receber ela porque eu alcancei o dia 50. Meio que eu creio que quando eu chegar no meu dia 100, eu vou estar muito mais forte. E muito maior, velho. Muito, 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 muito maior, ó. Tá, já venci ele então. Aquele bicho ali, tá tranquilo, velho. Tá tranquilo. Bom, agora eu consigo ficar alternando em minhas formas, ó. Agora eu consigo vir pra minha forma primária aqui, né? Tá, tô com várias comidas aqui agora de T-Rex. Isso aqui é perfeito. Calma, deixa eu pegar mais um pouquinho aqui também porque eu tô tendo que sobreviver disso, gente. Comer dinossauro, velho. Comer dinossauro. Quem diria, né? Mas tudo bem, ó. Opa, tem outro T-Rex aqui. Calma, 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 calma. Calma, eu não tinha visto você. Hum, mais um aqui pra meio que me enfrentar. Meu Deus, ele tá preso. Ele tá preso. E eu vou utilizar aqui, ó. Pou, pou, pou. O meu poder da minha unha aqui mesmo, ó. Toma, toma, toma. Toma. Na primeira fase mesmo. Ok, 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 ok. Cara, eu sou tão forte que nem na minha primeira fase os T-Rex, eles conseguem me vencer. Se fosse, sei lá, talvez o Kiki Kong assim eles me venceriam, né? Mas eu não sou o Kiki Kong, eu sou simplesmente o rei dos monstros Godzilla. Cara, olha o meu tamanho que eu já tô, gente. Tô no dia 75 vivendo como o Godzilla, né? Só que tem um porém. Eu fiquei tão grande e tão forte. Olha a quantidade de vida que eu tô, tá? E eu tô só como Godzilla. Eu não tô na minha fase adulta ainda. Só pra vocês tirarem uma base de tão forte que eu tô, galera. Só que aí que tá, mano, eu tô tendo que morar aqui no mar porque eu tô muito mais forte, né? Muito, 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 muito mais forte. E tem um porém. Parece que tem outro meio que mob aqui, ó, gigante. Que é que também quer se tornar meio que rei, né? O Alpha. E basicamente, eu não quero deixar, né? Como eu sou aqui, ó, o Godzilla, eu vou ter que enfrentar aquela gigantesca abelha Zila, gente. Ela chama Bizila. Só pra vocês terem uma base e hoje a gente vai enfrentar ela aqui porque, cara, eu sou o rei desse lugar. Eu sou o rei e mais ninguém, entendeu? Então, vem, eu vou desafiar ela utilizando aqui todo o meu poder que eu tiver aqui pra acabar com ela, velho. Calma, calma. Ela tá indo pro meu habitat mesmo, pra água. Você tá de sacanagem, né? Ó, tô acertando ela. Tô acertando ela só com o meu poder aqui de Godzilla. Toma, 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 toma. Cara, eu tô ficando muito mais forte. Eu só tô no dia 75, depois, quando eu chegar no 100, eu vou chegar na minha forma adulta e eu tenho certeza que eu vou vencer qualquer mob que quiser batalhar comigo, velho. Só pra vocês terem uma base. Calma. Ah, aqui já era. Aqui eu pego ela, ó. Toma, toma. Receba, receba. Ela tá tentando me acertar também, mas eu sou muito mais forte, filhona. Eu sou aqui o rei dos monstros aqui, ó. Toma, toma. Eu já enfrentei diversos mobs aqui, cara. Você acha que você vai acabar comigo? Meu Deus do céu, você só tem um pouquinho mais de vida do que o normal. Só isso. Mas nada além disso. Nada além disso. Nada além disso. Ó, você tem aqui 800. Já tirei metade da sua vida só com o meu raio aqui, ó. É... E tudo mais. Toma, toma. Raio atômico. Raio atômico. Isso é porque aqui não tem, meio que, energia atômica pra mim, meio que, pegar, né, velho. Nossa, se eu pegasse, eu ia virar meio que o... Aquele Godzilla aqui, ele é todo born, né? Ele é born, todo pegando fogo. Filhão, se eu tivesse aquilo ali, já era pra ela, né? Mas toma. Toma, Godzilla. Ó, eu vou admitir que você tá sendo aqui mais do que forte aqui o suficiente, hein? Meu Deus, eu acho que vai até acabar aqui a minha carga. Quanto que falta aqui? Falta 100. 100 pra acabar com você? Eu acho que vai acabar a minha carga. Eu acho que vou ter que voltar aqui pro mar pra recarregar aqui, ó. O meu poder aqui depois terminar de acabar com você. Calma aí. Só um minuto. Só um minuto. Esse aqui, por enquanto, tá sendo o meu maior adversário. Tô voltando aqui, gente. Tô voltando meio que com o meu poder carregado. Já ficou a noite e agora eu posso enfrentar. Ó, esse aqui é o meu nível 2 e esse é o meu nível 3, galera. Caraca, velho. Agora sim, eu vou tentar aqui, ó, chamar ela de novo para o combate. Vamos ver se eu consigo aqui, ó, acertar ela daqui de cima e meio que acabar com ela daqui de cima, velho. Ok, ela desceu aqui, ó. Eu não tava conseguindo acertar ela, mas agora que ela desceu, eu consigo continuar a batalha com ela. Já que agora eu tô totalmente carregado novamente, velho. Toma, toma, receba o grande poder do Godzilla. Meu Deus, acabei com ela e acabei de pegar aqui, ó, mandíbula, né, de mega monstro e também esse... Eu não faço a mínima ideia do que é isso aqui, velho. Mas mais uma vitória pra mim no dia 75. Agora eu vou voltar pra vocês só quando eu tiver no dia 100 e, meu Deus do céu, velho, eu tô ansioso pra perder essa forma aqui de Godzilla. Galera, eu escutei o grande barulho do King Kong. E eu estou na minha forma adulta, a última forma do King Kong, galera. Meu Deus do céu, na verdade, do Godzilla, né? Alô! Eu não consigo nem mostrar pra vocês o meu tamanho, eu não consigo nem sair da água direito, ó. Calma, calma, só pra vocês terem uma base. Eu vou sair da água aqui, ó, e essa aqui é a minha forma normal, né, a minha forma inicial. Forma 2, forma 3 e forma 4. Olha isso aqui, velho. E ali está o grande King Kong. E a gente já está no dia 100. Então, ou seja, a gente vai saber o que vai acontecer exatamente aqui, galera. Velho, essa aqui é a segunda vez que eu encontro o Kong, né? Porque, ó, eu já encontrei ele uma vez e eu consegui arranhar ele. Mas nada a mais, entendeu? Bom, vamos lá, gente. Enfrentar o Kong exatamente aqui agora. Toma, toma, toma. Venha, Kong. Venha, Kong. Que eu tenho que enfrentar ele nessa parada aqui, galera. Ó, ele está tentando me atacar, mas eu sou tão grande, velho, que ele nem consegue. E eu vou ter que, mano, vou ter que acabar com ele aqui. Eu tenho certeza que o Kong, ele não tem, meio que, nenhuma chance com a gente sem, meio que, a escama de um Godzilla, meio que, pra ele utilizar de machado, né? Então, pode vir, Kong. Ah, está tentando me dar um soco? Beleza. Na verdade, ele está me arrebentando no soco. Pera, pera. Pode vir, Kong. Pode vir, que hoje eu estou no dia 100, cara. Eu estou muito feliz, porque, finalmente, eu vou acabar com você, que era o meu objetivo principal, e vou sair da minha forma aqui, ó, de, meio que, nada mais e nada menos do que um, ai, Godzilla. Toma, toma. Mano, eu vou enfrentar ele na forma 3. Não vou precisar nem enfrentar na forma 4 aqui, galera, porque eu sou tão grande que eu não consigo nem acertar ele na forma 4, velho. Calma, calma, calma. Primeiramente, vamos voltar aqui pra forma 1 aqui, pra mostrar pra ele que eu não tenho medo, né? E agora, eu entro aqui, ó, na forma 2, pra acabar com ele, galera. Vamos, vamos. Venha, Kong. Venha, Kong. Ai, ele pegou vantagem. Ele pegou vantagem que ele está embaixo. Ele pegou vantagem que ele está embaixo. Calma, eu vou tentar utilizar a estratégia dele, só que ele dá muito mais knockback do que eu. Perfeito, perfeito. Ai, 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 ai. E aqui é o habitat dele, né, velho? Não é o meu habitat, porque o meu habitat é na água. E aqui é a ilha do Kong, né? A ilha da caveira. Agora, meu Deus, tá de sacanagem. Eu vou acabar com ele, com o meu poder atômico, juntamente com o meu poder de fogo, que eu não falei pra vocês, mas agora eu consigo utilizar o meu poder atômico aqui, ó, Borning. Olha isso, galera. Eu consigo misturar os dois poderes e meio que acabar com o Kong, velho. Pode vir o King Dora, filho. Pode vir o King Dora, que não peita. Uou! E acabamos com o Kong, galera. Mano, pelo amor de Deus, velho. Último dia, meu, que vivendo como nada mais e nada menos do que o Godzilla. Godzilla e a gente conseguiu aqui, ó, ficar cada vez mais forte, maior e muito mais poderoso. E acabou. Meu Deus, acabou. Cara, vencemos o Kong e simplesmente voltei pra minha forma de humano. Eu acho que meus 100 dias, meu, que acabaram, velho. Meu Deus, ainda começou até a chover aqui, realmente, galera. Bom, agora eu tenho que dar um jeito de sair dessa ilha aqui, porque agora querendo não, eu fiquei muito fraco. Então eu tenho que ir embora. Meu Deus, galera. Se você gostou, não esquece de apoiar com o likezão, se inscreve no canal. Um forte abraço e é nóis, galera. Sobrevivemos 100 dias virando o King, o Godzilla no Minecraft. Você é doido, tá maluco? Tchau, 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 tchau.